Oi galera, hoje estou aqui trazendo mais um tutorial para vocês, então o que é que eu vou estar ensinando a vocês? Eu vou estar ensinando a vocês como baixar e instalar o Pou no seu PC. O que você tem que ter? São o que? Esse aplicativo aqui que é o BlueStacks, esse aqui é o Star BlueStacks, mas é a mesma coisa. Você tem que ter o BlueStacks, né? Que é o famoso aplicativo Android. Ele ainda não é o melhor, porque tem outros que são muito melhores, né? Mas ele é ótimo mesmo. Então vamos lá, o que vocês vão ter que fazer? Ao baixar o aplicativo Android, o BlueStacks, que talvez eu deixe na descrição. Se eu não deixar, vocês pesquisarem aí com a Txera de qualquer lugar, você encontra o BlueStacks. Lembrando que o BlueStacks tem erros que dá em PCs, tem que ser para o Windows 7 oficialmente. Vamos lá, você vai abrir o seu BlueStacks, mas já estava aberto, né? Aí que são meus aplicativos, a minha aplicativos. Eu tenho o que? Aplicativos, Cherche, tá de pesquisa, o Aviary, que é alguma coisa sobre fotos, o Fub, o Facebook, né? O Inimals, Kids Animals Lite, Pencil, Scratch, Temos o Paul, o ZebraPunt, o Twitter e o Pulse. Vamos ver o que você vai fazer para poder usar. Aqui tem, gente, eu vou mostrar para vocês. Vai na pesquisa, né? Vem aqui, ó, aplicativos Cherche, para fazer uma pesquisa. Quando vai pesquisar aqui, ó, digita Paul, não encontra. Veja, você digita Paul, vai aparecer um monte de coisa, mas você só vai dar Enter e vai clicar em Fub, a Cherche, tá carregando. E não encontra, eu vou deixar aqui, normalmente, carregando, não demora nada, é, no máximo um minuto para procurar, né? Então, pesquisa, pesquisa, mas não encontra nada, porca de nenhum. Então, vamos ver aqui. É, tô pesquisando, vamos esperar aqui. Tá demorando demais, então eu vou, ó, viu? Saiu, não abriu, não procura nada. Continuou a mesma coisa, preto. A gente pesquisa aqui, ó, Fund. E, demora, não demora tanto um minuto, né? Não sei, tô estudando essa demora toda. Ó, a atividade de aplicativos no aplicativo Cherche não está respondendo. Vou fechar, é, fechar aqui, né, porque não tá encontrando. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui em aplicativos Store. Antes, você tem que procurar esses três aplicativos aqui, ó, que você tem que encontrar para baixar tudo o que você quiser em Android, como o Rétrica, o Pou, e outros, e algo do tipo. O que eu mais uso aqui é o JetLar, que é o mais fácil de baixar. Quando você instalar os três, você clica no JetLar, que é o mais fácil que eu vou ensinar a vocês. O Odin está carregando, né? E, eu espero carregar aqui. Então, gente, aqui, ó, vamos de novo, porque eu tinha pausado aqui, porque estava dando uma falha. Simples, mas já está abrindo. É muito simples, nem eu sabia. E não tem nenhum tutorial explicando isso. Mas eu encontro, assim, de repente. Como vocês estão vendo, aqui são os três aplicativos mais, é, baixados, né? Nós temos aqui o quê? O X-Pro-Reali. Temos o... Vamos fechar aqui. O C... Ops, tá vendo? Volto sem querer sempre. Eu não vou nem falar, mas os explicativos que estão aí, né? Que vocês estão vendo, é mais fácil de explicar o... O que nós queremos. Então, você vai clicar aqui, ó, Pou, me pet alien, que está aqui em alguma língua, eu acho que em inglês. Você clica nele duas vezes e espera carregar. O Odin está carregando. Quando carregar, vai pra outra página, que vai se aparecendo isso aqui. Algumas coisas sobre o Pou, isso aqui é um game, também é jogo e... Blá, 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 blá. Cada besteira. Aí você clica em download, né? Vai estar esse nome verde. Como eu já baixei, não vai ter como baixar de novo, né? Aí você clica aqui, ó, um mobile marketing. Aqui, ó, usar como padrão para esta ação. Deixa eu fechar, eu abrir isso aqui logo. Pronto. Você clica em usar como padrão. Aí limpar o padrão com configuração da página de aplicativos e iniciar aplicativos. Ou Google Play Store, que a gente chama o Play Store, né? Aí você é um mobile marketing. Tá carregando e vai partir pro download, né? Vamos ver, tá carregando. O que é que eu fiz aqui, velho? Pronto, eu saí porque eu tenho medo de baixar novamente o Pou. E pra baixar, vocês sabem que um aplicativo Android demora muito, muito pra baixar. Vamos agora ao segundo passo. Quando você terminar de baixar, né? Vai ter daquele jeito que você tá baixando. Agora vamos aqui. Vamos no aplicativo no Pou. Você clica, né? É a mesma coisa com Android. Bem... Não muda quase nada. Meu Pou já estava aqui, desculpa, gente. Meu Pou tá sem roupa, tá pelado mesmo. Porque eu tô sem moeda pra comprar, é... Tá dormindo. Não, mas ele tá sem sono, gente. Porque... Ops. Meu Pou tá sem sono, ele já dormiu demais. Olha a energia dele. Tá, ó. A energia tá... 91%. Saúde, 99%. Comida, 95%. Diversão, 97%. É... Já se divertiu demais, né, Pou? Ele pode jogar bola. Por enquanto, ele ainda tá jogando muita bola, porque... Meu Pou vai ficar doentinho, gente. Eu vi aqui na internet como é que o Pou fica doente. Se ele comer uma... É... Muito chocolate, ele fica doente, né? Mesma coisa aqui, gente. E o meu Pou... Do chocolate, ele quase todo dia. Eu vou mostrar aqui, ó. Sala de jogos. Aqui nós temos o quarto. Aqui nós temos o salão. Aqui nós temos a cozinha. E o que eu comprei pro meu Pou foi isso aqui, ó. Jujuba. Bolas de chocolate. Comprei marshmallow. E água. Só que tinha umas coisas, né? Claro, o Pou comeu tudo. Olha aqui os produtos que eu adquiri pro Pou. E porque são caros, né, gente? Gastam mó moeda mais pro meu Pouzinho. Eu quero deixar ele muito saudável. Quero que ele coma. Mas desse jeito eu tô fazendo coitado. Fica doente. Aqui você vai clicar aqui no sinal de mais pra adquirir. Mais produtos. Aqui nós temos o quê? Café da manhã. Doces. Glosêmios. Frutas. Vegetables. Sushi. Bebidas. Sobremesas. E surfboard. Então o que que eu mais venho... Onde eu mais venho é doce ou sobremesas. Então em doces eu clico aqui, ó. Aqui nós temos bolas de chocolate. Marshmallow. Bate de chocolate. Que eu já comprei pra ele. E não vou comprar mais. Vamos de novo. Agora o que que eu vou estar comprando pra ele? Vai ser umas coisas mais gostosas. Mais saudáveis. Pro meu Pou ficar mais gordinho. E mais saudável, né gente? Porque caro meu Pou também é muito magro. Pou magro não presta. Não presta. Comprar pra ele... Vamos comprar pra ele aqui o quê? Comprar pra ele... Milho seis reais. Com cubo. Comprar tomate. Com o meu Pouzinho que tá saudável. O dinheiro tá acabando, ó. Mil trezentos e vinte. Cabage. Com cubo. E com... Eu vou comprar aqui corn. Que é bem... Saudável. Pronto. Mil trezentos e vinte ficou, mas tá ótimo assim. Agora eu vou mudar pra ele. Milho. Ó. Ele não quer. Vamos ver se ele quer água. Não quer também. Pou, por que você tá rejeitando? Quando eu chego lá, a gente fica doidinho. Mas ele não quer. Ele já fez biquinho. E então, quando eu chego perto e tô vendo que ele fez biquinho, ele não quer. Ó. Viu? Ele fez biquinho porque ele não queria. Tá bom, Pou. Tá bom. Achei que você não quer. Tem comida de... Pra dar e pra vender. Aqui, né? Aqui nós temos o banheiro do Pou. Aqui nós temos o sabonete. Pra dar uma limpeza super de estar nele. Uma limpeza ótima, ótima. Muito fofo. O meu Pou ficou, gente. Sem brincadeira. Ele... Quando ele engordou demais, ele ficou tão fofinho. É porque ele emagreceu, né? A gente já teve que fazer regime no Pou. Coitado do Pou. E... Eu também jogo Pou pelo celular. Né? Porque eu acho legalzinho. Sei lá. Tem um... Sempre... Vamos aqui no chuveiro agora. Ops, sabonete. Chuveiro. Aqui, ó. Resfrescou. Essas bactériazinhas aqui. Não sai, gente. Viu? Lembrando que elas só vão sair quando o Pou estiver bem limpo. Ó. Tirei elas daqui. O Pou ficou limpo. Já saiu. Aqui nós temos... Que loja? Aqui nós temos a loja onde tem remédios, comida, quarto, bolas, lá fora, jogos do Pou, plano de fundo, sabonetes e chuveiros. Deixa eu ver as bolas aqui. Temos bolas de ping-pong, tênis, vôleibol, é... Boluixo, basquetebol, futebol e bolas de praia. Ele tem a de ping-pong. Ah, tá. É... Vamos aqui, ó. Se você quer mudar o nome do Pou, esses assuntos mais favoritos a ele. Vamos clicar em lá fora. Você clica aqui em lá fora. Vamos lá fora. Que raiva. Pronto, ele tá aqui fora já, né? Ó, quando ele estiver fora, você clica em loja. É quando você clicar em loja, você vai ver aqui, ó. É... Inside... Telefones. Eu acho que é aqui em telefones. Deixa eu ver. Não, é não. Aqui é o telefone dele. Loja do Pou. Você clica aqui em loja do Pou. Não, 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 não. Isso aqui não. Desculpa, gente. Porque eu tô muito esquecida, velho. Fiz um tempinho que eu mudo o nome do meu Pou. Ah, é aqui. Isso aqui com Pou. Também não. Gente, vai no nome... Caraca. Eu esqueci, gente. Brincadeira. Eu esqueci. Simplesmente. Ah, não. Você vai clicar em telefone. Agora sim. Agora vai. Telefone. Quando você clicar em telefone, você vai em conta. Aí quando você for em conta, já sabe, né? O que vai estar aparecendo. Aqui, ó. Apelido Luanizica. Que eu coloquei pro meu Pou. E-mail. mcluanizica.com E minha senha, logicamente. Que eu não vou dizer. Salvaram o jogo. E foi. Tá salvando. Salvando. Salvinho, salvinho. Porque é inglês, né? Aí, a mesma coisa. Você pode voltar lá. Pra justificar um amigo. Como que faz, Lu? Muito simples. Você vai vir em amigos. Aqui você pode o quê? Procurar os seus amigos. Que você já tem. Aqui você pode ver os seus seguidores daqui do Pou. Visitantes da sua casa aqui. E favoritos. E se você quiser procurar um amigo, você procura aqui. É... Por e-mail. Aleatórios. Por apelido. Ou mais curtidos. Aí, ó. Pou. Nós temos... Não sei o quê. Aí, eu vou ver aqui... Em mim... Deixa eu ver aqui. Riyama. Rimaha. Acho que é isso. Eu clico. Dá lodinho. Tá carregando. Prontinho. Eu acho que eu já mandei essa seleção de misédi pra ele, né? Não sei. Porque eu não tenho amigo aqui. Ah, não mandei, não. Eu chamei ele pra casa. Ai, que fofo ele, gente. Vai chegar lá, pô. Como é que falo com ele, gente? Sim, não vai? Oi, Riyama. Tudo bem? Estou bem. Obrigada. Muito, muito amável. Que casa legal. Nisikar. É... Boa bola. Sucesso. Gosto de você. Vamos ser amigos? Obrigada... Como é? Obrigada por gostar de mim. Vamos brincar juntos? Parabéns. Obrigada. Tenham um bom dia. Boa noite. Ai, gente. Que conversa mais... Blurs. Vamos chamar aqui a... Oi, Amara. Luane, boa noite. Não sai, gente. Sai, gente. Não faz isso. Pelo amor de Cristo. O que é que eu fiz? Eu sou uma resenha, né, gente? Jogando pó. Eu sei que eu sou. Mas é máximo. Eu adoro jogar pó. Desculpe. Atividade de pó aplicativos. Aguardar. Vamos conversar aqui com ela. Prontinho, gente. Agora o que eu vou estar fazendo? É... Eu vou... É... Parar de gravar. Eu vou jogar pó. Partir jogar pó. É isso aí, galera. Espero ter gostado. Eu já tava jogando, né? Pra ninguém me corrigir. Eu odeio quem me corrigir. Corrigir. Tá vendo? Eu mesmo me corrijo. Então... Resumindo. Eu me odeio. Eu me odeio. Eu me odeio. Vamos lá, gente. Dá uma curtida aí. Um like. Deixa um gostei. Espero ter explicado direitinho pra vocês. Comentem se tiver algum erro, alguma coisa, alguma dúvida. Comentem. Compartilhe com os amigos pra dar aquele like mais social pro meu canal. E se inscrevam, por favor. Muito obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.